Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se inscrevam. Hoje vamos para mais uma aula. Vamos começar a fazer um aquecimento. Vamos fazer corrida parada, 30 segundos de corrida parada, 3 séries. Depois 3 séries de polichinela, de 30 segundos. Aí a gente vai participar de alguns exercícios para as pernas. Depois dos exercícios para as pernas, a gente vai fazer o ultimato. Eu sei que tem pessoas que estão com dificuldade, então a gente vai tentar procurar uma forma que facilita vocês o entendimento desse modo. Então, corrida parada. Fez 3 séries de 30 segundos, aí vamos para o polichinela. Também a mesma coisa. Fez 3 séries de 30 segundos. Ou faz uma séries de 30 segundos, uma descansadinha, faz de novo. Agora vamos para exercícios para as pernas. A gente vai fazer um agachamento normal, certo? Usa o braço aqui, olha para frente e agacha. 3 séries também de 30 segundos. Feito isso, vai fazer com a perna. Uma perna de 30 segundos e com a outra perna também 30 segundos. 3 séries de 30 segundos para cada perna. Ah, mas eu sou desço, eu sou canhoto. Não, eu quero que faça 3 séries para cada perna de 30 segundos desse exercício. Terminando o vídeo, a gente vai para a técnica de ultimada. Hoje a gente vai começar fazendo um exercício simples, tá? Pessoal aqui, vai pulando um pé só, tá? Um ponto importante, tá pessoal? Vai pular, vai pular para dentro aqui, olha. Um ponto importante, tá? Do outro lado é a mesma coisa, certo? Esse exercício também é a mesma coisa. 3, 7, 30 segundos. Ah, mas sem ser, mas o que isso tem a ver com a ultimada? Então, nós vamos fazer um voo de ultimada. Como vocês aplicam o ultimada, vocês vão ficar apoiado em uma perna só, né? Desço, vai ficar apoiado na perna esquerda. E o canhoto vai ficar apoiado na perna direita. Então, imaginemos que aplicamos ultimada aqui. O adversário não está indo. Então, a gente vai fazer esse ultimada, né? Onde o pessoal chama de ultimada quem quem. Quem quem porque é pulando. Pulando, pulando, até conseguir jogar o meu adversário, derrubar. Então, detalhe importante, né? Tá? Pulando. Eu estou segurando. Imagina eu segurando o adversário aí, ó. Apliquei. Eu não posso pular para cá, né? Senão eu vou cair. Eu tenho que pular para o lado de dentro. Mas eu quero ir parando dentro. Não posso pular para fora. Senão eu vou desequilibrar e eu vou cair. Tá certo? Então, esse exercício simples, né? Eu coloquei o meu pé. Para dentro. Aqui, a mesma coisa. Para dentro. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, né? Outgare. Daqui. Vamos pular para fazer o ultimada. Tá? Outgare. E assim a gente vai... Finalizar essa técnica de hoje. Ultimada. Eu espero que vocês... Consigam... Executar essa técnica. Consigam absorver o treino. Tiverem dificuldade. Procurem... Não dar... Como se vocês estiverem preenchendo a ficha. Procurem relatar. Qual a dificuldade que vocês estão tendo. Um aprendizado com golpe. Ou vocês querem aprender outro golpe. Vocês vão... Anotando. Tá ok? Então, até uma próxima aula pessoal. Tchau. 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 Tchau.